Mas o CT, a gente tá bem treinado, a gente treinou três semanas aqui na Europa. Eu, particularmente, tô jogando 15 horas por dia. Ganhei até uns quilos também, né? Pô, mas o clutch ali, você não perde sempre. O que é aquilo, Kody? Clutch atrás de clutch, 2x2, só pra você, 1x2, só ganha. Ah, na Léo eu tenho bastante experiência com isso, né? Eu sou muito calmo jogando clutch, então... Geralmente a galera erra muito nos cluts, então eu abuso muito disso. E eu sou muito calmo jogando clutch. Gente, meu batimento cardíaco é muito baixo em relação a quando eu tô em situação, assim, que é uma situação de pressão, consigo pensar bem rápido. Então, sei lá, algum negócio que é só meu. Tá aí, agradecer aí. Amanhã, então, vamos embora. Valeu, Kody. Parabéns, Kody. Valeu, Kody. Valeu, tamo junto. Valeu, valeu. Aí, Lime, não é que você é horroroso, seus batimentos cardíacos que é alto, né? Eu acho que é, né? É, tá aí, né? Fiquei pensando. Duríssimo, velho. Kody. Ai! Opa! Não dá mais tempo. Que round. Kody versus Fallen. Tem o tempo? Tem o tempo. Meu Deus. Olha o Kody Zera grita muito, velho. Grita muito, que até o... Sei lá o que caiu. Michel tira. Se ganhar o segundo, o VT tira. A gente tá flertando com a ideia de que a minha promessa era, quando o Brasil ganhar um Major de CS, eu tiro a camisa. Isso daí tá virando, mudando pro se é Imperial classificar pro Major, tá ligado, velho? Aí é o fim do CS, velho. É do tipo assim, a gente tá comemorando maluco porque classificou pro Major, velho. Virou LOL essa porra? O que que virou? É, não, tá um pouco a mais, né? Tá um pouco a mais, velho. A gente tá postando o nosso próprio corpo aqui, Liminha. Não, a linguiça de um é a picanha do outro. Você tem que ser simples assim, pô. Não tem essa. Ah, isso é melhor, isso é pior. Caralho, o Liminha, ele tem a sabedoria desbalanceada, velho. A linguiça de um é a picanha do outro, velho. Já nunca tinha ouvido isso, velho. Tudo ontem, né? O meu... Minha análise deu inferno. Só que não deu a inferno junto com o vestígio, entendeu? Então, quando eu vi a vestígio ali, eu falei, opa, peraí. Porque o vestígio é uma obra que a gente gosta, né? Não fiquei, não fiquei. Você tinha uma surpresa, não tinha? Aí, ó. E aí, a vestígio, o que aconteceu com a vestígio? É o seguinte, a Imperial tava jogando mal na vestígio, né? Naquela época lá, a galera passa, sei o quê. E aí, na Ia-Sau-Colondo, o que aconteceu? Eles baniram a vestígio e deixaram a ANSI pra jogar. Só que eu achei que eles iam deixar a vestígio aberta e eu estudei a vestígio deles naquela Ia-Sau-Colondo. E aí, o que aconteceu? Eu falei, pô, mano, os caras tão jogando bem em vestígio, velho. Tipo, não tá ruim. Eles deram um azazinho aqui, não sei o quê, mas eles tão melhorando. Só que agora, quando eu vi que a vestígio tava aberta, eu pensei lá na Ia-Sau-Colondo, entendeu? Eu falei, vixi. E aí, os caras tão preparando alguma coisa surpresa aí pra nós. Partida já começou. Precisamos de alguns disparos. Com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida. Olha só pra isso. O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Do RMR, KN, qual é o sentimento aí, pai? Feliz, mano. Feliz. Porque era muito importante pra gente ter essa vitória. Sai daqui hoje no 1x1. A gente teve um jogo pra ótima equipe do IBR. A gente teve um jogo pra jogar muito bem. Mas a gente sabia que a Tino também é um grande time. Respeito muito por todos. A organização, os jogadores. Os moleques merecem pra caramba. Porque aqui só sai ganhando o 1x1. Tô feliz. Porque amanhã a gente entra nesse 1x1 um pouco... Tão tranquilo que não tem tranquilidade nenhuma aqui nesse lugar. Mas a gente entra um pouco mais... Falda assim, né? Provavelmente contra a Fúria. Porque sai do primeiro dia com esse 1x1. Da hora, da hora. O bom saber. A gente joga muito bem esse clutch, né? Muita superiência junto também. O coach comunica muito bem. O coach entende muito do jogo. Tô sempre comunicando também. A gente tá sempre se complementando. Então vai ficar fácil jogar com o jogador assim. E eu fico feliz que a gente tá ganhando o clutch aí junto de novo, né? No passado a gente tinha muito sucesso ganhando o clutch. Agora vai ser pitido. Tá aí, tanto aqui. Amanhã, então... Pegar essa vaga pro Brasil aí, né? Deus quiser. Deus quiser. Amanhã a gente consegue essa vaga. Torcer muito ainda pra Imperial. Não acabou o campeonato. 1x2. Não tá eliminado. Ainda tem campeonato. Também 2x1 que a gente tá agora. Não estamos classificados. O foco vai continuar o mesmo. Pé no chão. Toda sorte do mundo pra galera da Imperial. Todo mundo que tá se findo aí. Muito obrigado pela força, pelo apoio de sempre. Vamos torcer pra... Que o máximo de equipes brasileiras consigam passar pro Major no Brasil. Que vai ser... Com certeza um sonho tá lá. Obrigado, limpo. Obrigado. É prazer. É sempre meu ter que... Obrigado, viu? Turê e call. Pra botar dois BR. E tirar o terceiro na última, velho. Legal. Legal. Pra ter quinto PG. Brasileirinho, NQC. Sticker do NQC. Vai valorizar, viu, velho? Quem aí... É por isso que eu sempre confio no último ano. Porque eu sempre fico pensando nesse mundo ideal onde eles não vão perder o eco. É só isso. Os caras viraram. Falaram, certeza. Eu conheço o jogo do TRK. Ele falou, não, relaxa. Fica com ela também. Boltão tá com 20 de HP. Olha o Falle. Queria fazer isso, ó. Ai. Ai. Cai. O Falle, o Vini devolve. É só o Lato, pouca vida. Vai ter que correr. Não vale a pena o Lato 1. Cai o Marro. Stense. Mata um, mata dois. Já puxa a USP. Ninguém entrou pra treidar. Ele vai dar... Vai dar em longe. Tranquilo. Aqui é o AT. GG o AT. GG o AT. 40 segundos. Maluco igual acessado. Vai ter que ser o Maluque mesmo. Maluque. Vai, moleque. Cara, aqui a vantagem tá pro Maluque, não tá não? Apesar dele ter que pegar a bomba? Eu já vi se é onde antes, já. Legal! Conheço. Eu conheço a cara. Com exatéria. Entregado aqui. Hum, o Sérgio tá ligado. Nossa. Meu Deus. O que é isso, você jogou, Davi? Meu Deus. Que isso, velho? Baila, Davi. Baila. Que isso, velho? O Lato tá esperando, cai o Tchelo. Cai também, Valen. Lato consegue a terceira aqui, mano. Viu que os times do NA surpreenderam. Teve algumas surpresas no campeonato. Teve várias surpresas, né? Algumas, assim. Quem tá, assim, nos bastidores, talvez o público tenha uma opinião. Mas quem é jogador, pensa assim, pois. A história é melhor e tal. Teve algumas surpresas. A rapaziada do NA mandou bem. Só que, mano, o Brasil vai ter que chegar, né, pai? Se o Brasil vai ter que chegar, é mesmo no Rio. Então, tô torcendo pra gente. Claro, pra todos os países. Maior número de vagas. Que é muito importante pro Brasil. Tem vários representantes lá no mesmo. E a gente tava falando, né? Que a Fúria teve alguns problemas na Inferno com a saída do Vini. Enquanto esse Imperial cresceu na Inferno com a entrada do Vini, né? O aproveitamento da Imperial aí. Acima de 60% nesse Inferno aí nesse ano. Ih, olha que isso. Olha o Drop 8 de vida. Do outro lado o Arte pega a eliminação pra cima do primeiro. Abre o Pixel. Pega o segundo também pra ali. E é o caindo. E deixa o Molotov o Arte pra se defender um pouco, Napa. Resposta com o Molotov pra cima dele. Tem smoke nas mãos. E não pega a bola. A Molotov não espalhou o Napa. Ele continua por ali. Não gastou o seu smoke também. Abrindo agora os trabalhos duas vezes. Tem a movimentação e a eliminação pra cima do KNG. Por ali também, Napa. C4. Rotação na volta. O Arte dá mais disparos. Ganha três eliminações. Quatro. Também o quarto jogador ali pelo Arte, Napa. Cinco contra um. Piria sozinho na carroça. Ele até tem a C4. Mas a Furi é quem tem o sétimo ponto por aqui. É muito pouco provável. Olha aí a abertura do Arte. Buscando talvez o Neji. Achou o jogador. Deu o disparo. Não conecta. Faz o strafe. Ganha. Agora vem abrindo o Pixel por aqui. Eliminado. E o ponto é brasileiro. Oito a quatro por aqui. Oito. Não, não. Oito a quatro. Falei, Napa. Pode ser bom. Mas olha o que está acontecendo nesse campeonato. Estão acontecendo resultados. Por que que só nós? Por que que os resultados que nunca poderiam acontecer acontecem só com nós? Porque nós é ruim, porra. Não, cara. Não, não. Não. O ruim é eles, porra. Não, não. 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 Obrigado.